A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 45 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Ouvimos o episódio da visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, mas a nossa atenção se volta de forma muito especial para esta figura de Isabel. Aquela pessoa que é capaz de discernir na visita de Nossa Senhora, exatamente a presença da mãe do Senhor. É a palavra de Isabel, a experiência espiritual dela, que logo é capaz de dizer, bem-aventurada aquela que acreditou, porque se hão de cumprir todas as coisas que ele foram ditas da parte do Senhor. É a experiência profunda da alegria. Como chegar a identificar a ação de Deus, se não quando alguém é formado, é educado na fé, como já ouvimos nesses dias, Zacarias e Isabel mantinham viva a sua esperança. Eram um casal que não deixava apagar-se no coração a esperança, o sonho, a certeza da ação de Deus, o plano do Senhor que acontecia em sua existência. E esta mulher, pessoa de fé, é capaz de descobrir aquele segredo mais bonito, mais profundo da Virgem Maria. Depois deste elogio, Nossa Senhora irrompe no canto magnífico, que é a expressão da alma, que é fiel a Deus e que é capaz de entender a vida, não segundo os limitados critérios que possam existir na humanidade, mas entender a vida a partir dos critérios de Deus, através dos planos dele. Nossa vivência da palavra de Deus no dia de hoje, nos leve a ser parecidos com esta mulher de fé, Isabel, para identificar as ações do Senhor, a sua presença salvadora. Palavra de vida eterna.